E em Rio Preto, hoje faz um mês que começou a funcionar o centro de hidratação para pacientes com forte suspeita de dengue. O local, gente, fica cheio praticamente o dia todo, viu? Afinal, tem muita gente precisando de soro para tentar melhorar. O Edmilson está aqui de novo, agora, acompanhando a filha de 17 anos que sente na pele os sintomas da dengue. Aliás, a família toda dele pegou a doença. Minha mulher e minhas duas filhas. Está internada uma no hospital HCM com problemas sérios, tem a outra que tomando soro. E assim, está todas mal mesmo. O Danilo é outro que está sentindo muita dor no corpo. Teve febre durante a noite e procurou atendimento médico. O diagnóstico, forte suspeita de dengue. E lá no meu trabalho tem, porque a zeladora pegou e alguns moradores também tem. Eu acho que veio de lá. Eles estão entre as milhares de vítimas do mosquito Aedes aegypti, em Rio Preto. São 4.473 casos suspeitos da doença na cidade e 3.240 confirmados. O número de mortes continua em quatro. E o centro de hidratação montado pela prefeitura tem contribuído para a estabilidade no número de casos que evoluem para o óbito. Aqui a gente garante que todo esse paciente que é um grupo de risco intermediário vai estar recebendo cuidado. E isso ajuda muito a prevenir essas mortes e dar um cuidado melhor para todos os pacientes. Faz um mês que o centro está funcionando. Nesse período foram feitos 1.121 atendimentos. A maioria dos pacientes que vêm até aqui ficam de 6 a 12 horas. Eles recebem soro, alimentação e fazem exames. Quando os resultados mostram uma melhora, os pacientes têm alta. Mas normalmente quem vem para cá acaba voltando de duas a três vezes para dar continuidade ao tratamento da dengue. Para ser atendido aqui é preciso ter um encaminhamento do postinho de saúde ou da unidade de pronto atendimento. Depois que eles passam pela triagem do médico na unidade de saúde, se ele é classificado dentro de um grupo de risco específico, que é o grupo B, aí ele é encaminhado aqui para o centro de hidratação. Onde ele vai receber os medicamentos, a hidratação e fazer os exames necessários e dar continuidade no seu acompanhamento. A questão da dengue é realmente muito preocupante, é muito delicada. Cidades da região como Rio Preto e Andradina estão enfrentando uma situação de epidemia e outras cidades da região também enfrentam uma situação muito delicada. Esse tipo de dengue, como tem sido chamado popularmente, também foi criado em Birigui para fazer a hidratação dos pacientes. Onde ele vai receber os exames?